Esse pequeno detalhe pode passar despercebido por muita gente. Sabe aquela ponte que liga o ninho de dragões ao santuário de dragões? Então, ela pode ser quebrada por um dragão caso você fique muito tempo em cima dela. Na verdade, ele tá fugindo dos inimigos que estão lá atrás. Ih! Rapaz, vão morrer os dois. Não vai ter o que fazer. O dragão tá vindo aqui na ponte. É isso que acontece em Dark Souls 2 se fica muito tempo na ponte. Ainda mais duas pessoas brigando. Existe uma invocação super rara na luta contra a Elana, a rainha esqualida da DLC da Coroa do Antigo Reafundado. Além das três caveiras e do Véostadit, que são comuns dela fazer invocação, ela também invoca três porquinhos iguais àqueles que aparecem em Bajula. Demorei em torno de 40 minutos em luta até eles darem o ar da graça pra poder mostrar aqui no vídeo pra vocês. O maior benefício de entrar no pacto do Rei dos Ratos, depois de derrotar o chefão do Túmulo dos Santos, do Poço de Majula, é a possibilidade de explorar as Portas de Farros sem que ninguém me ataque, pois as duas áreas são regidas pela mesma regra e pelo mesmo pacto. Portanto, quando eu for explorar o Túmulo dos Santos ou as Portas de Farros, estando no pacto do Rei dos Ratos, ninguém de ambas as áreas vai me atacar. E isso vai me ajudar imensamente, principalmente nas Portas de Farros, na primeira explorada que a gente faz por lá. Pairam no ar, muitas dúvidas sobre essa questão. Como pegar a armadura invisível da Oros? Fácil! Gastando 16 mil almas no Mogli, vendedor de armaduras, e descansando na fogueira, voltando novamente nele, ele vai trocar de lugar dentro da sua loja e ficar sentado desse jeito que vocês estão vendo no vídeo. Agora temos que nos patar e conversar com ele novamente, sem nenhuma alma no contador. Tem que estar com um zero ali no cantinho, escolhendo a opção de conversar. Ele vai ver que a gente está passando por dificuldades e vai nos entregar de presente a armadura invisível de Oros. Armadura dos Reis da Terra Desértica de Jugo, usada por Oros, herói fundador do reino. Diz a lenda que a armadura de Oros era feita com uma substância misteriosa que não podia ser vista por covardes. E quanto a você? Efeito! Aumenta peso que pode carregar. Toda vez que eu estou fazendo live, seja na Twitch ou no YouTube, quando eu passo lá no Santuário de Dragões, pessoas perguntam, Renato, por que os Cavaleiros Dracônicos não estão te atacando aí no Santuário? No meu jogo eles sempre me atacam. Então, esses Cavaleiros, eles estão observando o seu nível de honra até chegar no Dragão Ancestral. Todo momento que você está ali, eles estão te observando. Caso você use co-op ou tente passar correndo pelo Guerreiro Gigante, aquele que realmente tenta te atacar, eles acharão que você não é honrado o suficiente para chegar até o Dragão Ancestral e tentaram te impedir de prosseguir. Por isso que eles começam a te atacar e te perseguir durante a fase toda. Então, para que eles não te ataquem, o esquema é derrotar todos esses Cavaleiros Grandões e aí nenhum desses Cavaleiros do nosso tamanho vão nos atacar durante o mapa todo. Esse detalhe aqui pode ajudar muito, principalmente no começo do jogo, quando o nosso personagem não está tão forte ainda para poder tancar um desafio tão grande. O segredo é que não precisa derrotar os dois gigantes da Ravina Negra para ganhar as recompensas deles, ou seja, a chave esquecida e a alma de gigante. Só é preciso derrotar um dos dois gigantes, Dark Hit e Load Game, e pronto, os itens estarão no seu inventário. O Dark Souls 2 é o único Dark Souls que tem a build mundana. Imbuindo uma arma com a pedra mundana, o ataque base dela é bem diminuído e cria-se uma escala com o menor número entre todos os atributos. Logo, é uma constituição de personagem mais indicada para níveis altos. Só vale a pena mesmo, em raríssimos casos, quando o dano base da arma já é baixo por natureza e as escalas também não ajudam. Um bom exemplo disso é a romp-malha. Uma romp-malha sem imbuimento, com 40 de força e 40 de destreza, vai ter um dano total de 241. Se eu imbuir com pedra mundana, é só a partir dos 20 no mínimo em todos os atributos. Isso significa estar com o level de personagem 127. Aí sim que chegaremos a 245, acima daqueles 241 da build normal com 4040 força e destreza. E acima disso, só vai melhorando aquela escalinha mundana da arma. Em outros casos, nunca vai valer a pena. Por exemplo, a Claymore, normal, com 4040 de força e destreza, terá 395 de ataque total. O equivalente, 395 com imbuimento mundano, só será alcançado com 99 em todos os atributos. Então, o imbuimento mundano só vai funcionar em casos bem específicos, como, por exemplo, a romp-malha, a espada reta quebrada, a concha da criada, que ainda vai aparecer aqui depois desse vídeo. E assim vai. Armas que têm dano super baixo e escala super baixa também, sendo que essa escala também é muito reduzida para nascer assim a escala mundana. Não precisa chegar até o topo do cais de ninguém para tocar o sino, que chama o barco da sentinela flexível. Em vez disso, pode-se facilmente acertar uma flecha no sino de muito longe e o barco já atraca normalmente. Acendendo todas as 49 tochas da Sarjeta, aparece um invasor super secreto no finalzinho dela, denominado Morador da Sarjeta. Ele é um mago super perigoso, super poderoso, ainda mais porque ele aparece junto a vários inimigos que podem te cercar facilmente. Derrotando-o, ele vai dropar o set da Bruxa Negra, cujo elmo tem uma característica especial, ele tem 100% de resistência à maldição, bom em alguns lugares específicos e uma humanidade também. Daí você me pergunta, existe uma arma pior que a espada reta quebrada do Dark Souls 2? E eu respondo, é claro que sim, a concha da criada. Como pegar essa que é a pior arma do jogo? Muito simples, é só derrotar os dois ogros do Altar Encantado, que ficam perto do caixão, e conversar com a NPC Milibet, uma das mulheres de vermelho, do começo do jogo. Essa arma, ela aumenta 1 de Fortitude e Vitalidade, 2 de Resistência e diminui 1 de Destreza, enquanto equipada em qualquer uma das mãos. O único jeito realmente que compensa o uso dela é com o imbuimento mundano, porque o dano base dela é super baixo de verdade. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado, com um vídeo de PVP bem antigo aqui do canal, onde eu uso a concha da criada para lutar ali na Ponte da Masmorra de Ferro. E aí, curtiu o vídeo? Então deixa aquele gostei para apoiar o canal, para apoiar essa série de vídeos de segredos também. E deixe nos comentários, porque eu estou curioso em saber qual segredo que você já sabia, qual segredo que você não sabia, qual você descobriu agora. E graças ao feedback do primeiro vídeo, no segundo vídeo de segredos de Dark Souls 2, que eu acabei fazendo essa parte 3 aqui, esmiosei mais um pouquinho o jogo. E se fizer muito sucesso, se tiver muito feedback novamente, eu faço uma parte 4 com segredos ainda mais profundos. Será que dá para fazer? Não sei, depende de vocês. Então deixe seu gostei aí, seu comentário. E tamo junto, meu pessoal. Até a próxima. Falou e tchau.